Item 2, processos 48.500, 11.10, 2016.50, 17.89, 2016.87 e 36.55.2015, dígito 10. Cumprimento de decisões liminares relativas ao pagamento da conta de desenvolvimento energético de 2015, proferida nos autos dos processos judiciais em tela. Diretor-relator, doutor Rive Barros, informa que há pedido de sustentação oral. Este voto tem como objetivo dar cumprimento às decisões liminares exaradas na esfera judicial em ações ordinárias ajuizadas por consumidores de energia elétrica, individuais ou integrantes de associações representativas, com o objetivo de desobrigá-los do pagamento de parcelas consideradas controversas do orçamento anual da CDE, bem como alterar a forma de rateio e cobrança do correspondente encargo tarifário. Ao todo, são 22 ações judiciais que contestam a CDE, sendo 13 com decisões liminares já exaradas que concederam isenção de pagamento das parcelas controversas do encargo a grupos específicos de consumidores de energia elétrica. Os termos das ações não são idênticos, cada qual contesta itens específicos do orçamento, alguns contestam a forma de rateio do encargo e outros não se restringem a contestar a cota CDE 2015, podendo afetar o orçamento 2016 e subsequentes, e há liminares que estabelecem o pagamento da parcela controversa da CDE por meio de depósito judicial. Em geral, nas ações judiciais, os consumidores defendem a inconstitucionalidade das medidas institucionais desculpas instituídas na CDE a partir de 2013, pela medida provisória 579-2012, convertida na Lei nº 12.783-2013, e ilegalidade dos atos regulatórios praticados pelo Poder Concedente, na edição dos decretos nº 7.891-2013, 7.945-2013, 8.203-2014, 8.221-2014, e 8.272-2014, e pela ANEL, os processos de fixação das cotas anuais e das tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão e atendimento ao novo marco legal. Quanto aos itens do orçamento anual da CDE considerados controversas nas ações judiciais, destacamos os seguintes. Primeiro, ausência de repasse de recursos da União, restos a pagar, idenizações de concessões, subvenção para redução tarifária equilibrada, subvenção para o carvão mineral da usina termoelétrica Presidente Médici, passivo da CCC, objeto dos contratos de confissão de dívidas CCCDs e custos relativos ao gasoduto Urucu, Coari e Manaus, e ao atraso da interligação dos sistemas Macapá e Manaus. Também repasse as distribuidoras para cobertura de despesas extraordinárias de energia em 2013-2014, em atendimento ao decreto 7.945, 8.203 e 8.221. também financiamento da RGR para a universalização dos serviços de energia elétrica, e, finalmente, a realização de obras no sistema de distribuição definidas pela Autoridade Pública Olímpica, em atendimento ao decreto 8.272 de 2014 e à Lei nº 13.173 de 2015. A primeira ação judicial contra a CDE foi ajuizada em 2015 pela Abraça, através do processo judicial 2.424.648, dígito 39.2015.4.01.3.400, para cumprir decisões liminares favoráveis aos membros da Abraça, foi preciso desenvolver uma metodologia específica para o cálculo das cotas anuais da CDE e do correspondente encargo tarifário, de forma não prevista na regulação e na regulação vigentes com afetação para terceiros. Por isso, a diretoria da ANEL entendeu necessário que essa metodologia fosse submetida ao processo de audiência pública, e aí foi a 0.57, realizada entre agosto e setembro de 2015. Como resultado da audiência pública, em 24 de setembro de 2015, foi emitida a resolução homologatória, a de número 1967, que fixou as tarifas a serem aplicadas aos consumidores da Abraça, em cumprimento à decisão liminar, conforme a metodologia definida nas notas técnicas SGT 220, 255, 258, todas de 2015. Em seguida, foi ajuizada a ação do consumidor INPA, nos mesmos termos da ação da Abraça, e por isso adotou-se a mesma metodologia resultante da audiência pública 0.57, e as tarifas foram publicadas por meio da resolução 1985, em 10 de novembro de 2015. No início de 2016, a ANEL foi notificada, de novas liminares exaladas aos processos judiciais, o de número 0069262, dígito 32.2015.4.013.400, no caso aí da ANAS e de outras, e a de número 001955, dígito 27.2016.4.013.400, e aí, nesse caso, de Bozel e outras. Tais decisões foram encaminhadas pela Procuradoria Federal Junto à ANEL, a SGT, para instrução técnica. Devido às dificuldades enfrentadas pela ANEL e pelas concessionárias, para a identificação dos consumidores beneficiados pelas liminares, foram requeridas, em juízo, informações necessárias para o cumprimento das decisões, bem como para a mensuração dos seus efeitos. Em 16 de maio de 2016, por meio do sorteio, o assunto foi distribuído à minha relatoria de forma antecipada. Em 10 de junho de 2016, a SGT emitiu a nota técnica 174, que apresenta a proposta para o cumprimento das decisões liminares exaladas nesses processos judiciais, cujas informações solicitadas foram encaminhadas à ANEL pelos respectivos autores, bem como para reformar a decisão exalada no despacho 2792, de 25 de agosto de 2015, sobre o pleito das dispuidoras de modulação dos recolhimentos das cotas da CDE. É o relatório. Em houve a desistência da sustentação oral, portanto, por questão da Procuradoria. Sobre essa questão do cumprimento de decisões liminares relativas ao pagamento da CDE, no primeiro momento, a Procuradoria orientou que a melhor forma de cumprimento seria por meio de realização de uma audiência pública, com o recálculo das tarifas a serem aplicadas pelos consumidores que obtiveram um provimento judicial favorável, e o consequente rateio da perda de arrecadação da CDE entre os demais consumidores de energia. Todavia, em razão da complexidade operacional deste procedimento, já que as decisões judiciais não são autoaplicáveis, aliada ao efeito multiplicador das decisões judiciais, uma vez que vários outros consumidores obtiveram medidas liminares desobrigando o pagamento da parcela da CDE, enquanto outros consumidores conseguiram proteção judicial para não suportarem os efeitos de tais decisões judiciais, fato que tornou impraticável aquela forma de cumprimento. Assim, a Procuradoria considera razoável e pertinente a proposta da SGT, no sentido de que a perda de arrecadação do encargo reflita na execução orçamentária da CDE, de modo que tanto as distribuidoras quanto os demais consumidores, sem proteção judicial, não sejam mais impactados pelas decisões liminares. Para o cumprimento das liminares, é necessário interpretar os pedidos dos autores e o teor das decisões, desenvolver a metodologia de cálculo das cotas de CDE e tarifas nos termos das ações, além de adequar os procedimentos administrativos desta agência, o faturamento das concessionárias e a gestão da conta do Peletrobras, de forma a fazer o controle e monitoramento dos efeitos das liminares dentro de outros aspectos. A tabela a seguir apresenta informações consolidadas sobre as ações judiciais, cujas decisões liminares já foram cumpridas pela Abrace e IMA e de outras duas que são objeto desta deliberação, no caso da Anás e Bozel, com a identificação dos autores dos processos, os itens contestados no orçamento, o quantitativo de consumidores e concessionárias afetadas, dentre outros. Então, na tabela 1, nós temos a decisão dos autores e no caso específico estamos considerando a decisão favorável na primeira instância, a Abrace, a IMA, a Anás e a Bozel, os referidos processos, o processo registrado na ANEL e, finalmente, as decisões que nós tomamos. No caso da Abrace, a decisão em 3 de julho, no caso da INPE, a decisão em 30 de setembro de 2015, no caso da ANAS, a decisão que estaria tomada em 19 de junho de 2016 e a outra da Bozel, de 29 de fevereiro de 2016. Por princípio, as tarifas que recuperam o custo da CDE não possuem diferença entre os consumidores de uma mesma distribuidora. Para os consumidores do sistema de transmissão, as tarifas são diferenciadas somente pela região em que são atendidas, ou seja, o sul, o sudeste, centro-oeste ou o norte-nordeste. Com a eliminada Abrace, tornou-se necessário publicar tarifas diferenciadas por unidade consumidora e segundo o ambiente de contratação, ou seja, ou livre ou cativo. Relembrando a metodologia de cálculo das tarifas aos associados da Abrace, em síntese, a interpretação dos termos da ação e dos justificativos da decisão eliminar conduziu aos seguintes procedimentos. Primeiro, a segregação da componente tarifa TUS de CDE e TUS de CDE em 3 subcomponentes. A primeira foi a CDE, todas parcelas incontroversas oriundas dos custos da CDE que devem compor as cotas pagas por todos os consumidores. A CDE sem livre Abrace, parcela que devem compor as cotas pagas por todos os consumidores, com exceção dos consumidores livres ou parcialmente livres, no caso, a parcela livre dos associados da Abrace. E a terceira é a CDE sem Abrace, parcela que devem compor as cotas pagas por todos os consumidores, com exceção dos associados da Abrace, independentemente de serem livres ou cativos. Uma redefinição das cotas, considerando o critério de alocação do custo estabelecido na eliminar, ou seja, critério do cálculo da TUS de e TUS de. E, finalmente, o cálculo das componentes tarifárias da CDE para cada distribuidora, observando o processo tarifário vigente. E para o cumprimento da eliminada Abrace, a SGT solicitou diretamente a associação e informações relativas aos seus associados, de forma a identificar as unidades consumidoras integrantes da ação e as características do atendimento de cada uma. Ou seja, o nome, o CNPJ, a localização geográfica, o ponto de conexão na rede, o nível de tensão, modalidade do atendimento, se for cativo ou livre. Os mesmos dados foram solicitados também para as concessionárias de distribuição e para o operador nacional do sistema. Isso referente às unidades consumidoras conectadas à rede básica. Com a publicação das tarifas específicas aos consumidores da Abrace, as concessionárias de transmissão e distribuição foram autorizadas a refaturar os ciclos de faturamento dos quais a decisão judicial produziu efeito. Nesse processo, em que algumas distribuidoras não conseguiram localizar as unidades consumidoras, e com base no nome e no CNPJ informado pela Abrace, esses casos não tiveram tarifas publicadas no primeiro momento, mas apenas após a correta identificação dos consumidores. Considerando ainda que a lista de consumidores foi elaborada com base na informação da associação, foi estabelecido que a unidade consumidora, ainda que listada nas tabelas, deve comprovar junto à concessionária, sua associação à Abrace, para poder ser faturada com tarifa específica publicada pela NEL. Esse controle complexo acabou gerando sete retificações na resolução de 1967. Não obstante, transcorrido mais de dez meses da publicação dos atos da NEL, em cumprimento da decisão eliminada da Abrace, ainda há consumidores que constam na lista inicial da associação, mas que ainda não comprovaram sua filiação para a distribuidora, além de identificação de novos associados ou erros nos dados associados, o que enseja retificações e novas publicações. Quanto aos efeitos da eliminada da Abrace, estimou-se uma perda de arrecadação de encargo da CDE da ordem de 1,8 bilhão, isso ao ano, considerando os valores da cota de 2015. E para o segmento de transmissão, a perda de arrecadação está sendo refletida nas contas pagas mensalmente à Eletrobras, com a consequente redução da receita do fundo. E para o segmento da distribuição, a perda de arrecadação na CDE está sendo repassada aos demais consumidores de energia elétrica nos processos de reajuste e revisão tarifária de cada distribuidora. Conforme a decisão da diretoria colangeada desta agência, o cumprimento da liminar favorável à Abrace fundamentou-se na competência do Ministério da Minas e Energia para definir a execução orçamentária anual da CDE e no dever legal da ANEL de fixar as cotas anuais de forma a garantir o equilíbrio econômico e financeiro da conta, não impondo ônus ou bônus ao seu gestor. Como a arrecadação das cotas do segmento de distribuição representam 97% do total, o repasse dessa perda ao fundo poderia inviabilizar as políticas públicas promovidas pela CDE, geração dos sistemas isolados, carvão mineral nacional, consumidor de baixa renda e outros. Além disso, a distribuidora, diferentemente das transmissoras, possui mecanismos tarifários legais e contratuais que garantem a neutralidade no faturamento dos encargos setoriais. Todavia, com a proliferação dos processos judiciais que contestam o encargo da CDE, após a liminar concedida a Abrace, a decisão da ANEL de preservar o fundo setorial e os seus beneficiários tem se mostrado não operacional, pois as novas eliminadas protegem os consumidores dos efeitos das outras ações judiciais. Além disso, a distribuidora da Abrade também possui liminar, que as protege da perda de arrecadação da CDE, permitindo-as descontar as cotas a serem pagas a Eletrobras, o encargo não recolhido dos respectivos consumidores. Assim, em que pese a decisão adotada pela ANEL, o resultado final é a exposição financeira do fundo diante da liminar da Abrade, ainda que temporal, e da glosa dos repassos das transmissoras, no caso aí, essa glosa foi estimada em cerca de R$ 637,8 bilhões, devido à liminar da Abrace. Quanto ao cálculo tarifário, a CDE destaca a complexidade de sua operacionalização, considerando os efeitos conjugados das liminares, bem como para o controle da reversão dos seus efeitos. E, dessa forma, a CDE propõe que a perda de arrecadação do encargo refleta na execução orçamentária do fundo e, consequentemente, nos reembolsos efetuados aos beneficiários, cujos gastos estão sendo contestados na Justiça. Com isso, a distribuidora e os consumidores de energia elétrica não têm proteção judicial, não seriam mais impactadas pelas liminares vigentes e novas decisões que possam ser editadas, e o cálculo do reajuste e revisões tarifárias da distribuidora também não mais seriam afetados pelos efeitos das liminares. Para implementar essa proposta, devem ser adotados os seguintes procedimentos. Primeiro, a partir da decisão judicial e do recebimento das informações necessárias para o seu cumprimento, a ANEL publica as tarifas com os efeitos da liminares e a lista dos consumidores beneficiados. Segundo, a distribuidora procede o faturamento do encargo da CDE desses consumidores, considerando as novas tarifas publicadas, com vigência da decisão judicial até quando perdurar os seus efeitos. Terceiro, a distribuidora recolhe mensalmente a Eletrobras as cotas da CDE fixadas pela ANEL, descontado o efeito mensal das liminares relativos à mesma competência e observando a diferenciação entre CDE Uso e CDE Energia, dando ciência a Eletrobras sobre as vozes realizadas. Quarto, o efeito mensal das liminares corresponde à diferença entre o faturamento mensal com as tarifas originais e as novas. Quinto, as distribuidoras e o INS efetam o registro e o controle dos efeitos da liminares por ação judicial, meio de competência, unidade consumidora e componente tarifária afetada, no caso CDE Uso, CDE Energia. E isso em planilha específica a ser definida pela ANEL através da SGT. A Eletrobras efetua o reembolso mensal da CDE aos agentes bilanciários cujos custos são contestados na Justiça, descontando o efeito mensal das liminares na proporção dos respectivos gastos mensais. A Eletrobras efetua o registro e o controle dos efeitos da liminares por competência cota paga por concessionária, componente tarifária afetada, o reembolso afetado dos agentes bilanciários em planilha específica a ser definida também pela FGT. O efeito das liminares não pode impactar no orçamento da CDE dos anos subsequentes, ou seja, não poderão resultar em restos a pagar. O controle das liminares efetuado pela distribuidora ONS Eletrobras será fiscalizado e publicado no site da ANEL. E a ANEL fiscalizará os efeitos das liminares no faturamento da distribuidora, no pagamento das cotas a Eletrobras, no reembolso do fundo aos beneficiários e na composição do orçamento da CDE dos anos subsequentes. A figura 1 ilustre os procedimentos a ser adotado pela ANEL concessionária de Eletrobras na operacionalização, controle e monitoramento das liminares. Então, na figura 1, nós temos aqui a gestão da CDE, inicialmente a ANEL publica, a concessionária fatura, a modulação dos controles, a Eletrobras, por sua vez, faz a gestão com a movimentação financeira da CDE, a glosa do reembolso, e, finalmente, uma definição do gênero com a comprovação da efetivação dos gastos e direto do reembolso. Quanto à metodologia do cálculo das tarifas relativa a liminares da ANAS e da BOZEL, bem como seus efeitos, a CGT apresentou as seguintes análises e propostas. Quanto ao cálculo das cotas de tarifas e cumprimento das liminares favoráveis à ANAS e à BOZEL, aplicou-se a mesma metodologia adotada para a BRAS, descrita no parágrafo 12 acima, com exceção do rateio das cotas pelo uso da rede, uma vez que esse item não é contestado nas ações sob análise. Por outro lado, os itens do orçamento da CDE, contestados nessas ações, não se restringem ao ano 2015, permanecendo, às vezes, nas rubricas no orçamento seguinte. O cumprimento da liminares, igualmente, irá requerer a exclusão das correspondentes parcelas de encargo da CDE a ser aplicada aos respectivos consumidores. Outro item de diferença entre a ação da BRAS e as novas ações é que nessas também há contestação da cota da CDE cobrada na tarifa de energia, a TES-CDE, aplicável apenas aos consumidores cativos. Essa cota refere-se ao reembolso do fundo pelo recurso repassado à distribuidora em 2013 e 2014 para a cobertura de custos extraordinários de energia, que constitui uma fonte de receitas nos orçamentos de 2015 e 2016. E, nesse caso, todos os beneficiários serão afetados na medida em que faltar recursos para efetuar o reembolso mensal. Nos quadros e tabelas a seguir, são apresentadas as componentes financeiras, desculpe, tarifárias, impactadas pela liminares da ANAS e da BOZEL, bem como as reduções percentuais nas tarifas. Então, nós temos o quadro 1, a aplicação da varifa, eliminar a ANAS e outras ações referentes a esse processo. Então, os valores considerados, os itens considerados são indenização, subvenção tarifária, resta pagar, sistema manal, sistema macapá, gás adulto, lucuquari, cavão, UTE, presidente médio, expulsão da distribuidora, obras olímpicas e proteção contra a liminares. Portanto, aí estão as ações, os efeitos no ambiente regulado, no ambiente livre, o impacto na TURJ, na tarifa da energia e aí a redução referente aos principais componentes. Na tabela 2, a redução percentual da TURJ-CME, da CDE da limina 3, e aqui nós temos o subcomponente, CDE todos, isenção ANAS, isenção, os valores da cota, o peso percentual em relação à cota, a isenção da CR e a isenção da CL. E na tabela 3, a redução percentual agora, no caso da TURJ-CDE, e também os subcomponentes, os valores da cota e o valor percentual e a respectiva isenção nos dois ambientes. No quadro 2, a apuração da definida da Bozell e outros, na referidação, e aí também a mesma coisa, os principais sistemas e as contestações judiciais que foram feitas. E na tabela 4, também o cálculo da TURJ-CDE, no caso aí, a limina 4 da Bozell. Com base nas informações encaminhadas pelos autoros, adequando-se às informações inconsistentes, foi realizada uma estimativa do impacto da arrecadação da distribuidora e transmissora, considerando o nível de vigência da limina, sendo que, para os processos de referência 2016, foi considerada uma referência anual. Estima-se uma redução da arrecadação do encargo da CDE, da hora de 168 milhões da limina da ANAS e de 340 mil da limina da Bozell. Essa redução tarifária é percebida pelos consumidores de forma distinta, conforme a distribuidora modalidade e subgrupo tarifária. A tabela a seguir apresenta, para a limina da ANAS, o resultado da observação das componentes tarifárias em reais com o negócio de hora para os diversos subgrupos e modalidades tarifárias, considerando os postos tarifários na ponta, fora de ponta, e sem a distinção do posto MA aplicado nas modalidades convencionais. Então, esse impacto da aplicação da referência da decisão liminar, turde, turde, uma menor redução, uma redução média e uma maior redução, portanto, aí tem uns pontos percentuais respectivos para cada modalidade. Percebe-se que, na cota 2016, os valores controversos tiveram tratativas regulatórias que eliminaram a maioria das rubricas questionadas e reduziram significativamente aquelas que permanecem e, com isso, será a pequena redução das tarifas da turde para os consumidores nas tarifas de processo de 2016, na cota CDA de 2016, e os efeitos para 2016 estão restritos aos processos tarifários, no caso, reajuste e revisão já realizados. Por fim, a SGT destaca que considera imperativa a correta identificação dos consumidores associados às autoras das ações ordinárias para dar cumprimento à decisão eliminada e informa que, em que pede o pedido ter sido formalizado em juízo, até o presente momento não recebeu resposta por ele. E, como alternativa, o cumprimento da liminar será fundamentado nas informações fornecidas diretamente pelas autoras que foram protocoladas na ANEU. Algumas inconsistências foram superadas, contudo, algumas persistentes por não ser possível a reparação dos dados. O resultado é a imprecisão na avaliação dos impactos do cumprimento da liminar e também o potencial risco da inexistência de tarifas ou impossibilidade de identificação do beneficiário, o que poderá resultar em retificação futura da decisão. No caso da disposição, o controle individual de unidades consumidoras para definição da tarifa não é usual, uma vez que os dados recebidos e utilizados pela ANEL são agregados por subgrupos e modalidades tarifárias. Somente na transmissão o controle é nominal, por isso, é um desafio a identificação nominal das unidades consumidoras, uma vez que cada distribuidora possui seu sistema de cadastro e faturamento particular e poderá ocorrer da distribuidora não conseguir identificar a unidade consumidora. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos 48.500.00.11.10.2016. DG50. O 1789.00.16. DG87.00. E o 3655.00.15.10.10. Voto por emitir resolução homologatória fixando as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição e de transmissão e a lista de consumidores referente aos efeitos de antecipação de tutela concedida no processo judicial 0069.262.00.32.2015.4.01.3.400.00. da ANAS e outros com vigência a partir de 19 de janeiro de 2016 e enquanto perdurada a decisão judicial conforme minuta em anexo. Emitir resolução homologatória fixando as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição e de transmissão e a lista de consumidores referente aos efeitos de antecipação de tutela concedida no processo 001955 dígito 27.2016.4.01.3.400.00. da Bozéu e outros com vigência a partir de 22 de fevereiro de 2016 enquanto perdurada a decisão judicial conforme minuta em anexo. Delegar a SGT a competência para publicar tarifas em cumprimento de decisões judiciais que contestam o encargo tarifário da CDE observando as metodologias resultantes da audiência pública 57.2015 por meio de despacho até que sejam processados o reajuste e revisões tarifárias das concessionárias de distribuição e transmissão revogar o despacho 27.92.2015 e emitir novo despacho disciplinando as regras de refaturamento dos consumidores a modulação das contas mensais pagas pelas concessionárias de distribuição e transmissão a Eletrobras e a glosas dos reembolsos mensais do fundo aos beneficiários de forma a refletir os efeitos preliminares que impactam o recolhimento do encargo setorial da CDE enquanto perdurarem os efeitos das decisões judiciais conforme minuto e anexo determinar a SGT que publique os despachos mensais e fixação das cotas da CDE dos agentes de transmissão considerando as tarifas decorrentes das novas liminares bem como os efeitos das liminares enquanto perdurarem as decisões judiciais determinar a SGT que efetue o estorno dos efeitos das liminares repassadas às tarifas das distribuidoras nos processos tarifários subsequentes à presente decisão e finalmente determinar a SFF que fiscalize o efeito das liminares no faturamento da distribuidora e tremissora no pagamento das cotas a Eletrobras e no reembolso da CDE aos beneficiários é o voto em discussão bem aqui só confirmar aqui o entendimento do Reivo a área que está aí então aqui diferente da outra decisão que nós tínhamos endereçado lá da da Brasse aqui nós estamos repercutindo essa decisão judicial no beneficiário do reembolso lá do do beneficiário do subsídio lá da CDE é isso ou seja está fazendo a repercussão em toda a cadeia ou seja se o consumidor está beneficiado por essa decisão judicial portanto ele está isento de pagar uma parte lá da CDE eu vou repercutir isso na cota que a distribuidora recolhe ao fundo na proporção da redução dessa arrecadação junto ao consumidor e por sua vez o administrador do fundo CDE no caso Eletrobras só vai repassar para aquele que é beneficiado com subsídio aquilo que foi arrecadado ou seja será glosada essa parte que não foi arrecadado o consumidor é isso ou seja o efeito vai rebater lá no fundo CDE por via de consequência aquele que é beneficiado com subsídio é que tem que de alguma maneira tentar ajudar a reverter se for o caso essa decisão judicial porque ele é que será afetado finalmente pela decisão exatamente isso e nós percebemos isso no item 26 parágrafo 26 item C a distribuidora recolhe mensalmente da Eletrobras cota da CDE fixada premial descontada o efeito mensal das liminares relativos a mesma competência e observando a diferenciação entre CDE uso CDE energia dando ciência a Eletrobras sobre as glosas realizadas então realmente acho que foi um avanço em relação a Abraço porque aí simplesmente se você não tem a arrecadação você também não tem como recolher para a Eletrobras não eu também entendo que foi um avanço importante parece ser mais lógico porque primeiro você não onera de pronto os demais consumidores que de alguma maneira não é alvo digamos assim desse questionamento o questionamento é quem está pagando aquele benefício e segundo não onera também a distribuidora que não o senhor não tem a obrigação de recolher uma cota cuja cujo repasse para o consumidor não está digamos assim autorizado e finalmente quem está no final da cadeia que é objeto daquele benefício daquele subsídio é que é digamos assim afetado por essa decisão pareceu que foi um avanço realmente importante é evidentemente que isso tem um impacto né porque na hora que aqueles valores arrecadados ele tinha destinações específicas se entende que a Eletrobras vai ter que rever esse repasse para aquelas destinações específicas que aí volta aquela velha discussão de o que seria a CDE e de que seria a responsabilidade do tesouro quer dizer então é uma na hora que você não tem esse recurso esse recurso evidentemente deverá ser feita uma gestão da Eletrobras e onde é que vai alocar agora o recurso que está disponível e aquela inexistência de recurso né então é uma decisão a ser considerada posteriormente é de qualquer forma é assim a conta não fecha né porque a bem da verdade um consumidor uma determinada categoria de consumidor foi desonerada do pagamento mas a bem da verdade não foi revisto o benefício final subsídio que deveria na verdade ser objeto da ação era questionar a legitimidade daquele subsídio ser pago pelo fundo CDE bem como desonera um consumidor ou onera os demais ou o benefício não é conferido né o que está sendo feito aqui quer dizer eu acho que de qualquer forma essa conta não fecha porque essa complexidade que essa cadeia de arrecadação de administração lá do fundo enfim de repasto recurso ao beneficiário mas isso é uma outra questão que está já sendo mapeado aí de longa data a necessidade de reavaliar toda essa cadeia de subsídio essa forma de administração de gestão do fundo CDE essa confusão vamos dizer assim de fonte de arrecadação e uso desse valor arrecadado então essa questão precisa ser reavaliada de um modo mais amplo e não num caso específico mas eu entendi eu acho que está adequado assim em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição e transmissão e lista e a lista de consumidores referentes aos efeitos da antecipação de tutela de tutela concedida no processo judicial aí mencionado da ANAS e outros com vigência a partir de 19 de janeiro de 2016 e enquanto perdurar a decisão judicial também por emitir resolução fixando as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição e de transmissão e a lista de consumidores também referentes aos efeitos da antecipação de tutela concedida a esse outro processo judicial aí mencionado da Bozel e outros com vigência essa a partir de 22 de fevereiro de 2016 e também enquanto perdurar a decisão judicial também decidiu por delegar a SGT competência para publicar tarifas em cumprimento de decisões judiciais que contestam o encargo tarifário da CDE observando as metodologias resultantes da audiência pública 57 de 2015 por meio de despacho até que sejam processados reajustes e revisões tarifárias das concessionárias de distribuição e transmissão decidiu também revogar o despacho 2792 de 2015 e emitir novo despacho disciplinando as regras de refaturamento dos consumidores a modulação das cotas mensais pagas pelas concessionárias de distribuição e transmissão a Eletrobras e a glosa dos reembolsos mensais do fundo aos beneficiários de forma a refletir os efeitos das liminares que impactam o recolhimento do encargo setorial da CDE enquanto perdurar os efeitos das decisões judiciais e também determinar SGT que publica os despachos mensais de fixação das cotas da CDE dos agentes de transmissão considerando as tarifas decorrentes das novas liminares bem como os efeitos das liminares enquanto perdurarem as referidas decisões judiciais e determinar a SGT que efetue o estorno dos efeitos das liminares repassadas às tarifas das distribuidoras nos processos tarifários subsequentes à presente decisão e por último determinar a SFF que fiscalize o efeito das liminares no faturamento das distribuidoras e transmissoras no pagamento das cotas por esses agentes a Eletrobras e nos reembolsos da CDE aos beneficiários do fundo próximo item entende